Carta de Paulo, 1 Coríntios. A carta do apóstolo Paulo, a 1 Coríntios, é o sétimo livro do Novo Testamento e o quadragésimo sexto livro de toda a Bíblia. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. O que ele escreveu? Uma carta à igreja de Corinto, aonde Paulo estava quando escreveu? Na cidade de Éfesos, quando ele escreveu entre o ano 55 e 56 da nossa era. Por que ele escreveu? Para tomar conta da divisão que havia na igreja e também do problema de imoralidade e o fato de crentes estarem levando outros a litígio e a carne sufocada a ídolos. Como podemos dividir a Carta de Coríntios? Da seguinte forma, as divisões da igreja, capítulo 1 a 4. A imoralidade que estava acontecendo, capítulo 5 até o capítulo de número 11. Os dons espirituais, capítulo 12 a 14. A ressurreição, grande capítulo da ressurreição, capítulo 15 e 16, saudações. O versículo-chave da Carta de Paulo aos Coríntios é 1 Coríntios, capítulo de número 13, o grande capítulo do amor. E lemos aqui, verso 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E agora o verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a parte A do verso 8, o amor nunca falha. Romanos 13, 13 é outro verso-chave. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Que Deus te abençoe. A Carta de Paulo, em 1 Coríntios, ela contém um total de 16 capítulos e 437 versículos. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. E ao entrar, clique no playlist e ali você encontra as pastas por ordem dos assuntos. Que Deus te abençoe. Amém.